Alô, rapaziada! Alô, povo do samba! Aqui é Pirulito da Vila. Vim tomar um suco com meu compadre, Mário Alasca. E eu tomei gosto dessa conversa aqui. Vem com a gente. Pirulito da Vila. Cerveja, café ou vinho? Ah, vou nesse vinho aqui, cara. Isso é suco de uva, só preciso mentir para o suco. Devagarinho, porque eu estou dirigindo. Cara, o Pirulito eu fiquei tão preocupado, cara. A hora que eu te liguei, que eu falei, pô, Pirulito da Vila, sambista, eu na minha cabeça, né? Malandro, assim, você que falou. Você que falou. É, malandro. O verdadeiro malandro trabalha, cara. Cuida da família, tá ligado? A malandragem é essa, então? É, a malandragem é essa. E depois vai lá, faz um samba, cai na gafieira. Chega em casa tarde, aí a hora que a mulher começa a arranhar, fala, pô, acabei de fazer um samba para você, não vai querer ouvir, não? Mas, ô Pirulito, eu sou sommelier de cerveja, cara. E tem um negócio que eu deparo com a galera do samba, vou usar no geral aqui. Eu sei que tem todo tipo de gente do samba. Mas os meus amigos que gostam de samba, eu conheci um outro que são certa forma de samba, assim, eles falam, Mário, cerveja artesanal não dá para a gente, cara. Porque samba é calor, é alegria, essa cerveja é forte para caramba e tal, a gente não aguenta. E eu sempre respondo, eu falo, cara, mas tem cerveja artesanal que é leve também. É só pegar a cerveja certa para o lugar certo. É só experimentar, né? E vai dar bom, é só experimentar, vai dar bom para todo mundo. Aí os caras, não, cerveja artesanal é muito forte. Eu falo, não, não é. Aí eu falo assim, putz, vai ser o episódio que eu queria. Já falo, vou ligar para fulano, belterno de ciclano, vou pegar 200 cervejas artesanal aqui, e o cara vai experimentar todas e tal. Aí o Pirulito me fala, não bebo. Falei, putz, vou falar o que com esse cara? Você não bebe nada. Esse cara é doido, né, cara? Você não bebe nada? Cara, eu, de vez em quando, eu gosto de tomar um vinho. Muito de vez em quando. Às vezes, estou sem sono, vou lá e tomar um vinho para dormir. Mas é muito de vez em quando. Aí tem uns amigos meus da madrugada, né? Rapaziada do samba. Pô, aí fica, pô, vamos tomar. Pô, cara, estou tomando um remédio controlado aí que o bicho está pegando. Os caras caem nisso até hoje. É, até hoje. Pô, nós tomando um remédio aí, o bicho está pegando, cara. Não posso misturar com álcool, não. Mas os caras a gente conhece, não? Mas os caras sabem que eu não bebo. Aí eles começam a rir, sabe? Aí eles já falam, vamos tomar um ou eu estou tomando remédio? Eu estou tomando remédio. Cara, mas nesse podcast eu conversei com muita gente muito interessante que não bebe. O governador Romeu Zema não bebe, já falou comigo. O Léo Zagueiro, que jogou no Cruzeiro. O Chapecoense não bebe também, falou comigo. Tem um menino que é youtuber aqui de BH, o Enaldinho. Nada de álcool também. E foi um papo sensacional. Agora, o café, você toma? Toma. Cafézinho é comigo mesmo. Cafézinho com você? É. Eu não separei café, eu já estou gravando um pouquinho mais tarde. Eu achei que se eu te desse muito café, você não ia beber, você não ia dormir. O suco está aqui, está tudo certo. Está tudo certo? Está tudo certo. E vinho você arranha de vez em quando? De vez em quando. Mas você arranha o quê? Tipo, é meia beçada? Não, uma tacinha dessa aqui está tudo certo. Uma tacinha está tudo certo? É. Para dar um sono gostoso? É só para dar um sono aí. Pirulito, eu fiquei vendo suas coisas assim, cara. E fiquei vendo você. O outro sambista que eu me lembro daqui de Minas Gerais é Wanderly. Wanderly. Saldoso Wanderly. Wanderly, inclusive, gravou um samba meu no CD do Thelmo Lins. Ó. Ele fez a participação no disco do Thelmo Lins cantando um samba meu. Qual samba seu? Samba do rico e do pobre. Dá uma palinha dele para nós. Em TV de 109 polegadas, tu vai ver. Eu, Alec, cantando meu samba. Para a turma da elite ver. Tomando uísque importado, se olhar para o lado tem um caviar. A socialize contente pega o magnato e começa a sambar. Tu também vai ver meu samba lá no alto da favela. No barraco do Gerson Caolho, na bitaca de zinco de Dona Isabela. Tu também ouviu meu samba lá na casa da Claudinha. Que sequer tem um rádio a pilha, mas ouve meu samba do som da vizinha. Ô, pirulia da vila. Gente, se eu puxar papo com esse cara, ele tem duas horas de samba aqui. Esse podcast vai longe. Cara, o Vander Lee, eu lembro dele. Eu tive uma menina que eu namorava. A menina, o pai dela falava assim, cara, até apareceu um cara aqui em Minas Gerais. Um moreno que tem umas músicas engraçadas. Ele tem o negócio do galo e do cruzeiro. A primeira dele que ficou famosa foi porque ela é galo. Eu sou galo e ela é cruzeiro. Fala comigo desde 1º de janeiro. Aí eu ia embora. A gente levou ele no 98 Futebol Clube uma ou duas vezes já. Figura muito querida. Mas o Vander Lee, depois que ele estourou com isso, ele foi muito pro romântico, né? Era um compositor e tanto, né? Sem falar, num ser humano sensacional, né? As duas vezes que eu tive com ele, a paz e a... Cara, como é que eu vou falar? É tipo uma hora de paz que ele tinha. É uma luz, né? É. Sente a energia positiva. Se chegou perto do cara, já sente. Era uma coisa de louco. Eu até gravei imitando o Abras, né? Que eu imito o Roberto Abras, né? É. E ele falou que se o Atlético ganhasse a Libertadores, ele ia mudar de Vander Lee pra Vander Lee. Ah, é? Eu vou achar isso. Eu vou postar isso, cara. Que massa, cara. Eu tenho esse vídeo dele falando comigo. E brincando, simpático pra caramba. Mas depois dele, eu não lembro de mais sambista mineiro. Antes, a Clara Nunes é de Paropeba, se eu não me engano. Isso. Aqui perto. Não sei se é... É na Grande Sete Lagos, ele é Paropeba. Mas eu fiquei vendo seu samba, cara. Aí tem música que fala do Mané, que fala do não sei o quê. E me acendeu uma luzinha que é assim, cara, o sambista tem que ter praia? É uma dúvida que me deu, muito doida. Porque a gente, não sei se todo mundo, porque ou você vai lembrar do samba do Rio de Janeiro, ou eu vou me lembrar de Adonirã Barbosa, é outra turma ali. Só que tem um pouco da baixada ali. Tem uma coisinha ou outra aqui, né? É. Minas, cara. E me deixa feliz também. Não tô te jogando pra baixo, não. O negócio é o seguinte, o samba é samba em qualquer lugar. O pessoal costuma... Ah, o samba de Minas, o samba de São Paulo, o samba do Rio. O samba é samba em qualquer lugar. E a inspiração também, ela vem em qualquer lugar que você tiver, cara. Então, vem a inspiração. Graças a Deus, eu sou um cara muito abençoado por Deus, que desde a época do meu nascimento, meu pai teve que arrancar a revolta no hospital pra me nascer. Por quê? Porque meu pai trabalhava numa empresa de ônibus, fazia a linha de Belo Horizonte pra Itabirito. Sim. E um dia ele chegou a Itabirito, minha mãe tinha ido pro hospital pra me ganhar. Aí meu pai tomava um golo danado na época, e quando ele chegou no hospital, tinha uma dona internada na cama ao lado da minha mãe, falou com ele assim, ô moço, levanta a coberta dessa cama aí. Levantou a coberta assim, a cama toda suja de sangue. Ele falou, se ele não fizer nada aí, sua esposa vai morrer aí, cara. Aí meu pai voltou no bairro onde a gente morava, que é a Vila Alegre, que é por isso Pirulito da Vila, falou com um amigo dele assim, seu pai tem aqui revólver ainda? O cara tem, tá lá em cima da mala lá, tá dentro da mala lá em cima do guarda-roupa. Pega aí pra mim lá. O cara foi lá na casa dele, pegou o revólver escondido do pai dele, entregou meu pai. Meu pai enfiou o revólver dentro da butina, assim, puxou o fecho da butina e voltou no hospital. Quando voltou no hospital, era uma irmã que tomava conta do hospital, a irmã Rezende. Falou, pô irmã, cadê o médico? Ah, mas que não sei. Não, então vai aparecer uma meia dúzia de médicos aí agora. Arrancou o revólver. O médico, há 46 anos atrás, tava tirando plantão em casa. Quando ela foi no telefone, ele achou que ela tava chamando a polícia. Aí ele olhou num basculante, assim, uma horta lá embaixo, assim, cheio de pé de couve, tudo desse tamanho. Falou, é aqui que eu vou cair. A hora que a irmã foi no telefone, ele pulou pro centro dos canteiros de couve e saiu lá na avenida, lá embaixo. E aí o médico chegou e fez o parto, mas virou pra minha mãe e falou pra minha mãe, assim, ó, pode levar pra casa e esperar morrer. Que isso. É, nisso minha mãe ficou. Eu não podia tomar banho, que a pele soltava do corpo. Mamadeira, minha mãe pingava duas gotas de leite, esperava eu engolir. Meu pai colocou pra dormir dentro de uma caixinha de sapato, cheio de algodão com lâmpada, pra me aquecer, porque eu não conseguia absorver o calor do meu corpo. E isso foi aquela luta. Com dois anos ainda, eu não andava. Aí, meu pai, não é possível tudo que eu já fiz pra esse menino, esse menino vai ficar paralítico ainda. E aí alguém falou, pô, vai lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, lá em São Paulo, não sei quem tá fazendo especial, leva esse menino lá. Eu andava segurando a mão da minha mãe e do meu pai. Se soltasse, eu caía. E aí meu pai saiu daqui com minha mãe e nós fomos pra Aparecida do Norte. Aí meu pai conta, graças a Deus, meu pai e minha mãe estão aí vivos até hoje, que ele entrou dentro da igreja antiga e começou a entrar dentro da igreja. Começou a rezar na hora que ele começou a entrar dentro da igreja. No meio da igreja, eu soltei a mão da minha mãe e do meu pai e comecei a andar. Olha, velho. Ele é bonito. Assim, eu acho que eu sou um cara muito abençoado por Deus e depois disso, Deus me deu a inspiração de compor ainda. Então, eu só tenho que agradecer. Tem um fato engraçado, que minha mãe, à época, veio me trazer num médico aqui em Belo Horizonte. O pessoal do interior sabe como é que é, né? E minha mãe, com medo de eu morrer de frio, me enrolou em tanto no manto, foi atravessar Afonso Pena, minha tia olhou pra trás, mas eu tinha caído pro bar do manto, assim. Que isso? Minha tia, Cléria, o menino caiu, e minha mãe falou assim, peguei lá, sério. Não, não vou pegar esse rato, não, tá doido. Aí minha mãe voltou lá. E um outro fato interessante também, tem um dia que minha mãe conta que eu tava passando muito mal. Eles falaram, nós temos que batizar esse menino hoje. Era numa quarta-feira, cinco horas da tarde. E tinha um padre lá de Itabirito, que ele era bem severo, padre Adelmo. Aí meu pai só andava chapado. Meu pai falou assim, se o padre não batizar esse menino, eu vou pegar pela gola da camisa, vou jogar aí cá fora. Porque antigamente o padre atendia na janela, né? Pois não. Aí meu pai chegou lá, um chuvão, menino, na quarta-feira. Meu pai bateu na janela lá, o padre atendeu, meu pai falou com o padre, seu padre, me trazer esse menino pra batizar aqui, eu tô achando que de hoje esse menino não passa, não. O padre saiu de dentro da igreja, foi de lá de fora, tinha um punhado de donos escondendo da chuva, colocou todo mundo pra dentro da igreja pra rezar pra mim na hora de me batizar. Aí passou uns tempos, esse padre morreu, meu pai falou, vai lá que ele te deve uma obrigação, você deve uma obrigação pra ele. Que história, hein, velho? É, cara, então é assim, é coisa que a gente só tem que agradecer, sabe? Que história, velho. Ô, Pirulito, eu vi você falando também que seu pai trabalhou em bar ou ele tinha bar? Minha avó tinha um bar. Sua avó tinha um bar? Minha avó tinha um bar. Eu com sete anos de idade, meu pai saiu pro bar, aí teve um dia que ele saiu pro bar e foi embora sozinho. Me levou com ele, na hora de ir embora, ele foi embora sozinho. Ele tomou um golo lá, esqueceu que ele tava comigo. E nesse bar rolava uma roda de samba. Aí quando ele chegou em casa, minha mãe, cadê o menino? Que menino, se eu não sair com o menino, não saiu, pode voltar lá que o menino tá lá. E chegou lá, eu já tava na roda de samba, que é a coisa do menino, quando perde o pai, começa a chorar, né? Ele chegou lá, eu tava sentadinho lá, tocando junto com o pessoal. Nem viu. Dali pra cá, comecei a tocar em escola de samba, bloco de ritmo afro, e aí... Você foi mestre de bateria com 14 anos? 14 anos, do bloco de ritmo afro, a Cheg Bar. Explica pra gente que não sabe, o que é um mestre de bateria? Mestre de bateria é a pessoa que rege a bateria, que cria os ritmos pra passar pros outros ritmistas, entendeu? Ah, vamos parar aqui, vamos fazer essa evolução ali. E hoje ainda eu tenho um trabalho na PAI, que eu faço há 13 anos, como voluntário, ensinando os alunos da PAI a tocar. De tocar tamborim, repinique, caixa de guerra e surdo. Aí é aquele negócio de pega na mão. Sim. Às vezes, o menino, você pega na mão do aluno, ele não consegue passar pro instrumento, às vezes você toca nele, ele consegue passar, e às vezes ele não consegue passar nem tocando nele, nem pegando na mão. Aí, é um lugar que eu cheguei pra passar alguma coisa que eu sabia, é um lugar que eu aprendo todo dia, não é onde que eu recarregue as minhas baterias. Porque a gente chega lá às 7 horas da manhã, o motorista da van tá tirando o aluno de dentro da van. Aí coloca na cadeira de roda, o aluno não tem firmeza de ficar sentado do jeito que a gente tá. Aí o motorista vai lá, pega ele, coloca o cinto de segurança nele, ele não sabe falar, se tá sentindo dor, não fala, não anda. você toca nele 7 horas da manhã e aí, como é que tá, tudo bem? O cara abre um sorriso pra você ter aqui, qual o problema que nós temos, cara? Então ali eu já recarrego a minha bateria pro dia a dia, entendeu? E eu aprendi lá também que às vezes eu falo com os meninos assim, vão tocar, pam, 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 eles não conseguem passar pro instrumento, eu viro pra eles e falo, café com pão, manteiga, não. eles conseguem passar, porque o que eles falam, eles conseguem passar pro instrumento. E a gente vai usando essa metodologia aí e um aprendendo com o outro. Que bacana, cara. Mas me fala um negócio, Pirulito, isso aqui é um podcast de alimentos e bebidas. Eu já falei com muita gente que poetiza o boteco, que roma de boteco, é não sei o que e tal. Você é um cara que não bebe, você não bebe pelo que você viu no boteco ou o paladar do álcool ou não te agrada? Não, nem que o paladar, eu já experimentei cerveja, já experimentei cachaça, de vez em quando eu tomo uma cachaça com mel, tá muito frio, eu tomo uma cachaça com mel e canela. Bom. Só que eu não peguei o hábito de estar tomando aquilo ali todo dia, toda hora, entendeu? Parada é essa. Mas assim... Tem alguém que são na história pra saber o que tá acontecendo. O malandro é são, rapaz. Mas aqui, deixa eu te falar, uma roda de samba, então tipo uma resenha com seus amigos. Você vai pro boteco que fica normal, cara? Toma uns caras no gola... Normal e zoa mais do que todo mundo. Zoa mais do que todo mundo. Põe cerveja no copo pro cara beber. Não, toma mais aí, cara. Pô, não bebeu nada. Você fica toxando a álcool dos outros. Por aí vai. Cara, porra, você falou do samba, que o samba não tem lugar, né? Que o samba é samba em todos os lugares. Samba é samba em qualquer lugar. Eu tava lembrando do Skank, cara. O Samuel Rosa fala muito que quando o Skank começou, o primeiro show deles foi em São Paulo, na casa chamada Eruanta. E aí o Zé Simão viu que ia ter o Skank lá e fez uma brincadeira, que ia ter reggae de montanha. Que eles faziam uma coisa que eles falam dance hall, né? Pra mim é o Skank reggae. Já aconteceu alguma vez com você também? Oh, mineirinho, samba de mineira aí. E você chegou lá, o cara ouviu uma coisa e o senhor mudou. Opa! Cara, de me falar assim, ah, samba de mineira, ninguém falou não, mas muitas vezes eu já vi muitas pessoas ficarem surpreendidas quando eu canto meu samba no Rio, quando eu canto em São Paulo, pela, sei lá, acho que é o estilo de eu compor, a minha forma também de cantar sincopado. O que é cantar sincopado? Porque eu acho tão bonito esse nome, porque eu imagino um copo sincopado. Cantar sincopado é você cantar fora do tempo normal. Você adianta aqui, chega ali, você atrasa, no final dá tudo certo. Então o cara que canta falando... Vou te dar um exemplo. Deu lavagem ao macaco, banana para o porco, um osso para o gato, sarginho ao cachorro, cachaça para o pato. O normal de cantar a música é assim. Eu canto Deu lavagem ao macaco, banana para o porco, um osso para o gato, sarginho ao cachorro, cachaça para o pato. Foi lá no chuveiro de tendo sapato, não queria papo. Foi lá no porão, pegou o três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão, que quis te segurar. Então assim, eu adianto uma certa parte, atraso numa outra, mas no final eu consigo chegar, encaixar dentro da... da simétrica que perde o tempo da música. Cara, eu separei essa música para falar. O Vacilão. Ela é do Zeca ou o Zeca só cantou? O Zeca só cantou. Você sabe quem que é? O Vacilão e o Zé Roberto. É, vocês vão saber isso aí. Que é um grande compositor lá do Rio de Janeiro. Eu acho fantástico que tem uns caras que cantam e tem uns caras que compõem que muita gente não são reconhecidos. Mas essa música do Zeca, cara, ela me chama a atenção que para mim tem uma coisa tanto do sertanejo, que é um mundo que eu conheço de uma certa forma, mas quanto que eu vejo no samba, por exemplo, com o Zeca, que me chama a atenção. Eu acho que tem uma coisa incomum aí do sertanejo e do samba. É um Brasil mais perto do sítio ou da roça, talvez não seja um interiorzão assim. Porque eu que sou criado no asfalto, na cidade, tudo bem que meu avô tinha fazenda, eu ia lá, tio e tal, não sei o quê. Então eu vi muito bicho. Mas o cara que não é de cidade, ele não tem esse contato todo com o animal. Se você falar que lavagem ou macaco, ele não sabe nem o que é lavagem. É, hoje em dia tem menino aí que não sabe o que é piolho, né, cara? Tem menino aí que não sabe o que é piolho mais, não sabe o que é lombriga. Antigamente a gente tinha lombriga. Os meninos não sabem o que é isso mais. Entendeu? E assim, eu acho legal desse tipo de composição é que a gente conta o cotidiano, o que acontece no dia a dia das pessoas. Entendeu? Então o legal de tudo é isso, é a gente contar o cotidiano. Que aí o cara escuta essa música que eu lembrei lá do tempo que eu morava com o meu avô lá no sítio. É o caso da música da mercearia para o peba. Mercearia para o peba. O que é a mercearia para o peba? Mercearia para o peba é uma venda que tem em Itabirito. Sim. Que você acha de tudo e mais um pouco. De sabão de cinza a bolinha de gude. E teve uma época que eu sou muito fã do Zeca Pagodim. Eu tocava num grupo que chama Cachaça Quarnica. Você já esteve com ele? Não. Já saí de Itabirito, já fiquei na porta da casa dele esperando e ele não saiu. Você saiu, você estava nela. Mas ninguém desses caras que você conhece do Rio conseguiu fazer um encontro sem ele, velho? Cara, eu penso de uma forma seguinte. Eu acho que às vezes não é nem um artista. São as pessoas que rodeiam um artista. Vou te dar um exemplo. Meu modo de pensar. Para entrar uma música do Pirulito da Vila no disco do Zeca, alguém vai ter que sair, cara. Sim. Quem que vai colocar o dedo na reta para sair? Eu confio demais no meu potencial, cara. Eu falar com você que se eu cantar três músicas para o Zeca, ele pode não gravar, mas que a música vai ficar batutando na cabeça dele. Vai. O que você falaria para o Zeca se você encontrasse com ele? Eu fiz uma música imaginando o dia que eu encontrasse com o Zeca. Opa! Moça, eu não tenho dinheiro, mas tem motivo para agradecer. Em qualquer boteco eu canto um samba maneiro para sobreviver. Ando só de chinelo de dedo, isso não é segredo. Não preciso de ter uma beca. Basta papel e caneta que eu faço maleta. Mostro logo meu samba para o Zeca. Basta papel e caneta que eu faço maleta e mostro para o Zeca. Se vai gostar, eu não sei. O que eu falei nesse samba vem do coração. Na verdade, é lei. Para emplacar com o Zeca tem que ser muito mais que um sambão. Tudo que eu tenho na vida é suado, eu estou acostumado, pois Deus é a paz que me cerca. Basta papel e caneta que eu faço maleta. Mostro logo meu samba para o Zeca. Basta papel e caneta que eu faço maleta e mostro para o Zeca ser um moço. Pirulito da Vila, podcast também gosto. Pirulito, o Zeca vai ver esse vídeo. Se Deus quiser, cara. Esse cortezinho. Se Deus quiser. Eu componho muito na linha de imaginando o Zeca cantando. No caso do Sobrinho Fogado, que é uma música que eu tenho certeza se ele ouvir, ele vai balançar, porque é o tipo de música que o cara gosta de cantar, falando do dia a dia, do que acontece com as pessoas, entendeu? E todo mundo tem um Sobrinho Fogado. Sobrinho Fogado é um samba meu, do Fabinho, do Terreiro e do Cabral. Como é que é ele? Ele é folgado, está lá em casa, é Sobrinho da Mulher, acorda à tarde reclamando do café, é tatuado da cabeça até o pé, trabalho danado, não quer, dorme de toca, com três cobertas de igual ar-condicionado, não toma leite, toma ar-chocolatado, e ainda pede emprestado um qualquer vagabundo. Liga a cobrar, ainda por cima número privado, só fica em casa no sofá deitado, esperando a hora do almoço, mudar o canal da TV, toma banho quase toda hora, abre a geladeira, aí deita e rola. Vou dar um jeito nesse moço, agora vai ser assim, vai ter que ralar, acorda bem cedo para ir trabalhar, tem que limpar a fossa, capinar a roça, tratar das galinhas antes do almoço e se lembrar de mim, feijão para plantar, fazer a garapa para depois jantar, tu vai ter que mudar. Ei, pirulito. Vou dar um jeito nesse moço. Pirulito, esse podcast, a gente fala de comida e bebida, velho, tem um lugar que me deixa encafifado, quando eu vejo tipo Rio, Salvador, que é um calor do demônio também, que é o tal do cara estar na roda de samba, a galera está suando, tomando cerveja e come feijoada, velho, come cozido de carne, isso acontece? Acontece, acontece. Por que que é uma comida tão pesada, velho, na roda de samba? Cara, eu vou te falar com você, não só na roda de samba, mas eu mesmo sou um cara que eu como feijoada dia de quarta-feira. Eu fui acostumado comendo só esse tipo de comida, feijoada, rabada com mandioca. Isso é bom demais. Um bico de banana com angu. Então, o que eu como no meu dia a dia é isso. Às vezes, dia de quarta-feira, fogão de lenha está aceso, nós estamos preparando uma maçã de peito com batata. Então, assim, e no Rio de Janeiro o pessoal é muito fã de uma feijoada. Mas, bicho, vamos pensar nós dois aqui. Itaberito faz frio. Você tem um fogão de lenha na sua casa de Itaberito, come uma feijoada quarta-feira, vai dando junho, julho e agosto ali, é até bom, porque esquenta, Itaberito faz frio, cara. cacau de feijão. É, nossa, é louco aí, não é cachaça assim, então nós vamos longe. Mas, assim, cara, o Rio é quente, Pirulito. Por que que será? Mas, é o costume, né? Costume, velho. O pessoal já acostumou com aquilo ali, cara. Eu vejo que esse cara, eu sinto, eu fico, eu vou morrer. Eu sinto calor por eles na hora. Sério mesmo, velho. Os caras suando pra cacique. Eu lembrei de um outro samba. Vai, vambora aí. Chama Cachaça pra Todo Lado, um samba meu e do Adriano Mineiro. Por favor. Cachaça pra Todo Lado. Ele lembrou do samba, mas ele esqueceu, mas ele vai lembrar. Não, como é que vai começar a música? Eu faço um solo. Lá na casa do cumpade, tava tudo preparado, tinha sopa de ervilha, tinha frango ensopado, batata com costelinha, dobradinha e lombo assado. Nunca vi tanta fartura e cachaça pra todo lado. Cachaça pra Todo Lado. Cachaça pra Todo Lado. Tinha gente que dançava samba dizendo sertango cruzado. Cachaça pra Todo Lado. Bão demais, velho. A cachaça, Pirulito, a gente que é mineiro, a gente tem um relacionamento com a cachaça que eu não sei se é diferente dos outros. Por exemplo, eu, Mário, eu não gosto de tomar cachaça, vou usar o termo aqui, no asfalto. Pra eu tomar uma cachaça, eu tenho que estar numa roça, ou então tem que estar num lugar mais... Tem que ter um ambiente. É, mais específico, sim. Lá no Rio mesmo, os caras, ah, minha cachaça, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Você que é um cara do samba, você que é um cara que vai nos botecos aí, a cachaça ela estraga o cara, o cara fica muito tonto quando ele entra na cachaça, ou existe o sambista que aguenta tomar cachaça e fica associável? Tem o sambista que só toma cachaça. Mas ia dar conta? Dá conta. Tem sambista, tem cara aí que quanto mais tonto ele tá, melhor e fica. Começa a fazer veste improviso na hora, cria na hora, um com o outro, e aí vai, cara. Tem cara aí que vai achando o cara tonto que você vai deitar nele, não que não vai não. Cara, você falou isso, eu lembrei que você, eu tava vendo uma entrevista sua, você fez um samba pra sua filha, podia que ela cheguei na roda de samba. Foi, foi. Pausa. Quantos anos tem sua filha hoje? Hoje ela tem 12 anos. Quando você fez esse samba, quantos anos que ela tinha? Tinha um ano. Tinha um ano de idade. A pergunta é, sua filha já foi na roda de samba com você? Já. Ela já cantou na roda de samba com você? Já cantou, ela canta num coral lá em Itabirito, que é o Coral Canarins, e eu participei de um festival de marchinha, pouco tempo atrás, e foi a primeira vez que ela subiu no palco pra cantar comigo, fazendo coro. O que que você acha que é mais difícil? O dia que você encontrar com o Zeca pra mostrar seu samba pra ele, ou você tá no palco e sua filha do lado? Porque eu conheço pai que botou filha no palco, o cara não conseguiu se encontrar ali, o cara ficou muito nervoso. Do cara ser amigo meu, botar a filha dele no palco, fazer uma coisa com ele ali, e do cara, eu falo, bicho, esse cara vai ter um negócio, ele tá nervoso. Você sentiu isso? Não, porque a gente, a gente, a música lá em casa é muito naturalmente, por exemplo, ela canta todas as músicas minhas, porque quando eu tô escrevendo alguma coisa, que eu acabo de escrever, eu fico cantando a música até decorar na cabeça. Eu canto 50 músicas pra você aqui de cabeça. Sim. Entendeu? Então, nesse tempo que eu fico cantando, andando pra casa e cantando, cantando, ela já decora a música primeiro que eu, a cabeça dela é melhor do que a minha. Entendeu? Mas a cartucheira tá carregada. Dois canos, dois tiros, dois tiros, dois tombos. Porque na música eu falo isso. Opa! Então dá um parinho da música. Vai lá. No meu samba, minha filha outro dia chegou pra sambar. Foi batata. Um monte de mané já começou a rodear. Eu esperto. Pus a cartucheira do lado, só pra espantar aqueles gaviões folgados. No meu terreiro, com pato, tu chega, mas vem com respeito. Não vá pensando que aqui você vai chegar de qualquer jeito. Se você é apressado, é melhor você voltar, porque senão a sua asa vou ter que quebrar. E se tu é nervosinho, eu é quem vou te domar. No meu varal não é pra qualquer gavião posar. Eu disse a ela, não sou eu quem vou casar contigo. Jamais. Porém já alertei de todos os perigos. Não caia em conversa mole. Não ouça muito nhenhenhen. Papo furado com o velho. Não vem aqui, não tem. Mas tu tem que dar respeito. Pra também ser respeitada. Enquanto isso, a cartucheira fica carregada. Ei, beleza. É essa, pirulito, que você fala, que tem um trecho que você fala de onde eu venho e eu aprendi, que tem que ser feita pra ela também. Quem me ensinou sabia. Quem me ensinou sabia. Eu aprendi com meu pai, pirulito da vila. Cara, eu ouvi essa música, eu achei ela tão linda, bicho. Levei minha filha num samba pra cantar a partir do alto. Manevei babando no salto, querendo abafar. Ela disse a ele, cuidado, eu sou do morro e não do asfalto. Se você cair lá de cima, pode machucar. Também disse, fui criado ouvindo samba de verdade. Passei no terreiro da Inês Soledade. Lá na minha vila, ninguém mais vacila. E disse a ele, cuidado, compadecer ao meu jeito. Chego com humildade, chego com respeito. Aprendi com meu pai, pirulito da vila. Olha, malandra, moral do Mané, no primeiro verso, ele já deu no pé. Achou que já ia deitando. Só porque era mulher. Confesso que há muito tempo eu não via. E o povo gritava, isso é covardia. Aí minha filha gritou, quem me ensinou sabia. Au, pirulito da vila. Cara, engraçado, pirulito. Você já me falou disso, mas olha, malandra, moral do Mané. Eu fico, me dá um misto de emoção, cara, porque essa coisa do Mané, eu falo, cara, isso é Rio. Isso é Rio. Já teve alguma palavra que você colocou em algum samba seu que o cara leu, essa turma do Rio, que já gravou coisa sua de fora, que falou, caramba, mineiro, bota isso aqui na música. Vou te dar um exemplo, por quê? O Nando Reis, uma vez, o Samuel Rosa, vou falar mais uma vez, citando o Skank, eu sou fã do Skank. Samuel Rosa conta que na ida de vinda da letra de partida de futebol, o Nando Reis achou legal que ele falou uma partida de futebol, que em São Paulo eles falam futebol. Já teve isso contigo alguma vez? Já teve do pessoal achar que eu sou carioca. Por que você faz samba? Mas você não puxa x? Por causa do dialeto que eu uso nas minhas canções, nas minhas composições. Pô, esse cara é do Rio, esse cara é um punhado de gente, me liga. Pô, você é do Rio? Não, sou de Minas, cara. Pô, mas chega, de qual vila que você é? Falei, sou da Vila Alegre, lá de Itabirito, nem Vila Isabel, por causa do dialeto que eu coloco nas canções. Porque eu procuro fazer um samba que o meu samba é mineiro, mas não é um samba que eu sei para ficar só aqui em Minas. Entendeu? O meu samba é mineiro da minha forma, mas eu quero um samba que o Zeca vai escutar e que ele vai gostar. Que um Arlindo vai escutar e que vai gostar. Que o cara lá de São Paulo vai escutar e vai gostar. eu não vou rotular o meu samba com a mineridade, por exemplo, a música da mercearia, eu coloquei mercearia do mercearia para o Peba, mas eu poderia colocar mercearia do Juca para ficar universal, mas como eu queria fazer uma homenagem à mercearia, que até imortalizou a mercearia para o Peba nesse samba, que nós gravamos um clipe e tal, eu podia colocar não mete a mão na cumbuca e vamos lá na mercearia do Juca. Aí ficou realmente uma coisa mineira, mas a maioria, eu faço samba mineiro quando é para falar, para homenagear alguma coisa aqui de Minas, mas também faço o meu samba com dialeto que o cara vai escutar lá e falar assim, esse cara não é bobo não. Tem uma música minha que chama Sou Minas Gerais. Sou Minas Gerais, eu sou minério de ferro, eu sou maria fumaça, sou mineiro, sou pastel de angu. O cheiro do mato, eu sou beleza que Deus criou, montanhas e pedras, sou a lua nesse céu azul, sou da arte, sou da terra de Tele Santana, sou da roça onde se come umbigo de banana, vem curtir o que eu curto também, é esse ar que me faz bem, vem larga de bobeira e vem, vem que eu te recebo muito bem, eu sou de Minas, quer que tem, libertas que serás também. Estão totalmente voltados para Minas Gerais. Pô, libertas que serás também, você foi fundo. Parabéns, cara, linda a música. Pastel de angu, nós que estamos em Belo Horizonte sabemos o que é, eu acho que, não sei se o Uberlândia e a turma sabe o que é. Explica para quem está ouvindo esse podcast o que é pastel de angu, porque eles falam que ele é um salgadinho que é de Itabirito, sua terra, né? É, Itabirito é a terra do pastel de angu. Pois é, o que é pastel de angu? Pastel de angu é um pastel feito com a massa do angu. Angu, para você que não é de Minas Gerais, polenta para você que é de São Paulo. E aí usa-se vários, aí tem uma técnica para fazer essa massa e usa-se vários, em Belo Horizonte, Itabirito, vários recheios, por exemplo, pastel de angu com torresmo e couve. Mentira! É, ou é esse eu vou lá comer. Pastel de angu de umbigo, banana e carne moída. Esse também não conheci, não. Pastel de angu de queijo. Queijo é bom, né? Recheado com queijo. Entendeu? Aí o pessoal vai criando várias, frango com catupiry, o pessoal vai criando vários recheios típicos de Minas Gerais. Você não come angu, torresmo e couve? Então faz a massa do pastel de angu recheio com torresmo e couve. Cara, tem outra música que me chamou muita atenção também, a Mercearia Paralpeba que o Pirulito cantou aqui agora há pouco, se você está ouvindo a gente, você que está só no áudio, se você digitar no Google agora, Mercearia Paralpeba, você que está no vídeo também, abre uma aba nova e faz aí, Mercearia Paralpeba, você vai encontrar matéria de TV, de jornal, é uma coisa que não existe mais, assim, né? Talvez tenha no interior do Brasil. Mas isso que você vende sabão, a bolinha de gude, vende comida, vende bucha, vende sem imaginar. A história dessa música é interessante que eu tocava no grupo Cachaça e Quarnique e a gente encontrava no boteco sempre para jogar conversa fora, vamos tomar uma, vamos fazer um som e eu sempre no boteco, eu gosto de boteco. E tomando água, enganando os outros. É, tomando água, é. Às vezes eu colocava só um tiquinho, se for achar que era cachaça. Malandro é malandro, mané é malandro, né, cara? Malandro. E um dia o Juca, que não é vivo mais hoje, que é o dono da mercearia Paropeba, chegou, era muito amigo da gente. Na época o Zeca Pagodinho tinha gravado uma música que chama Dispensa Vazia. Pedi para ele trazer sal, pimenta, do reino meu, fumo de rolo, rapé aí um pequeno, botijão que encaixa em nosso fugareiro. Aí o Juca chegou, falou, Juca, vou fazer uma música para a mercearia Paropeba. Você não vai fazer nada, falei, você vai ver. Um dia eu cheguei na mercearia e falei com o Josimar, que é um dos funcionários lá, falei, ô Neném, o nome dele, Josimar, o apelido é Neném. Periódico, todo mundo é apelido, né? É, o Cepirulites, seu nome ou tem escrito aqui, você não quis falar? Ninguém sabe, Gilmar Stefferson de Jesus. Gilmar Stefferson de Jesus. Procurar lá, quem que é o Gilmar? Você vai falar, deve ser o Gilmar Capoeira, mas não é eu, não é outro. Mas aí, cara, quando eu cheguei na mercearia, eu falei com ele assim, ô Neném, anota o que você tem pra vender num papel pra mim aí, que eu vou levar pra casa pra me estudar, pra me fazer a música. Ele tava colocando um pacote de cigarro na prateleira, abriu aquele papel do cigarro e anotou de um lado e do outro. Eu tenho esse papel guardado lá em casa até hoje. Entendeu? Não dá pra anotar mais coisa não, porque tem dois mil itens aqui pra vender. Falei, beleza. Aí eu falei, pô, como é que eu vou começar essa música? Eu lembrei que meu pai, eu saí com o Bornal, Lidy Pinga, meu pai, vai buscar uma cachaça pra mim no voto sem ela, não. Com sol, com chuva, eu tinha que ir e voltar com o litro cheio. Aí eu comecei a música, papai mandou. Ó. Aí eu fiz, papai mandou, comprar um queijo de cabra, pimenta, bodoque, limão, fumo de rolo e também goiabada, cascão, mandou comprar. Pilão, galinha, fubar, ratoeira, farinha de pão. Dois quilos e meio de feijão. Pediu também, sabão de cinza, um bule de bico e engenho de cana. Duas tiras pra pôr na chinela havaiana, disse pro neném. Canivete, samambá e um rolo de cipó, São João. Um rolo de cipó, São João. Fala pro Juca, mandaram uma agulha, bengala, gaiola e um lampião. Pede o Roninho, um pinhão de corda, pinico esmaltado, doce de melão. Canjiquim, jurubeba. É na mercearia, paropeba. Traz uma pinga com limão, peneira, viveiro, cachaça, panela de pedra, sabão. Seu Juca é um cara mineiro e pra tudo ele tem solução. Se não encontrar no Nicolau, vai em frente, é a matriz de São Sebastião. Ei, mercearia paropeba, pirulito da vila. Cara, e a mercearia paropeba, ela atende turista ou atende o povo? Turista e o povo. Eu tenho medo de ir lá e voltar pobre, deu cismar e comprar tudo que tem lá e quebrar. Eu tenho medo mesmo de ir lá. Quer coisa, você deixa o carro lá e volta. Deixa o carro de ônibus. Vai dormir. Tem uma música sua, cara, que eu rachei de Rio Vino, que acertei no cachorro. Vocês que estão comigo aqui nesse podcast, eu tenho impressão que daqui a pouco... Não, mano, aqui tem uma toalha xadrez, vai sair um samba da boca desse cara, que parece repentista, assim, você falando que o pirulito está ao vivo, parece que ele está olhando para tudo e virando um samba na cabeça dele. É tipo um chat GPT do samba. Você fala uma coisa, esse cara vai e cospe um samba aqui. Tem uma música sua que é Acertei no Cachorro. Eu, quando eu ouvi, achei que era uma coisa. Achei que era o biombo do oróscopo do biombo que a gente fala, que é o jogo do bicho. Mas aí você estava no boteco tomando um café, caiu a marmita. O que é essa história? Então, essa música, na verdade, essa música é do Alamir. Do Alamir, não, do Claudemir. Ah, não é sua, então? Não, que é um dos compositores do Zeca. Que eu vou pegando amizade com um, com o outro, ele falou, pô, pirulito, tem uma música para você aí. Falei, pô, o cara não mostrou essa música para o Zeca, não é possível. Mas era para mim mesmo. Ele falou, não, é para você, pô. Você não está mexendo para gravar. Falei, pô, então pode gravar essa. Eu peguei e falei, beleza. Aquela é... O dia foi alvoroço, foi bravo, o seu moço, eu tentando não me putecer. Já de manhãzinho, uma queda de luz me queimou a TV. Tomando café e um cão vira-lata me joou no meu pé. Indo para o trabalho na estação de trem, começaram uma briga e no corre-corre danado caiu a marmita. Arroz para um lado, feijão para o outro. Deixaram o ovo todo pisoteado. Fiquei invocado já dentro do trem, comecei outra briga porque amassaram a minha marmita. Tiraram até foto da minha panela. Depois disso tudo achando engraçado, eu fiquei sorridente. Aí percebi que eu estava sem dente. Fui para o trabalho com a boca banguela. Peguei o dinheiro, fui no bicheiro, pus no cachorro e a banca quebrou. Estava pensando naquele pilantra safado por guento que me urinou. Mas toda moeda tem sempre dois lados. Se o tempo está ruim, pode... Se o tempo está ruim, então vai melhorar. Feliz da vida, no bolso estou forte. Tive muita sorte no jogo de azar. Peguei o dinheiro, fui no bicheiro, pus no cachorro e a banca quebrou. Estava pensando naquele pilantra safado por guento que me urinou. Se toda moeda tem sempre dois lados. Se o tempo está ruim, então vai melhorar. Feliz da vida, no bolso estou forte. Tive muita sorte no jogo de azar. O dia foi algoruço. Ei, beleza. Salve, salve. Viva o samba brasileiro. Pirulito, a gente aqui em Minas Gerais tem muitas essas coisas de falar no diminutivo, de querer tudo devagarzinho e tal. Quando você conta que você é daqui para o povo daqui, eu ouvi muito isso quando eu fazia stand-up comedy. Você descia do palco, mas você é daqui? Eu falo, sou. Mas você é daqui mesmo? Não, eu sou daqui mesmo. Mas da cidade? É da cidade. A gente é brigado com o nosso ser? A gente acha que o cara daqui não pode fazer sucesso? Por que será que a gente ouve tanto isso? Cara, eu acho que a gente surpreende as pessoas com o nosso talento. A verdade é essa, porque eu já fui tocar em festa com... fazer show em festa com médico, engenheiro, os caras, qualquer coisa, né? Quando eu terminava o show, o cara falava, pô, eu queria saber fazer uma música do jeito que você faz. Foi um prazer, qual que você é? Eu sou doutor fulano de tal, sou engenheiro fulano de tal. Falei, pô, o cara é engenheiro, tá querendo ser eu? Ele tá fudido. Você no horário comercial de 8h às 5h, você é o quê? Sou vigilante no banco. Vigilante no banco? Isso. Ou seja, você ser vigilante no banco é vigilante armado. Pra você ser vigilante no banco, vigilante armado, você tem que passar por certificação, treinamento. Não pode ser doido. Cara, como é que é isso, a rotina? Porque é uma coisa séria pra caramba. Claro, claro. É um negócio sério. É um negócio sério. Um amigo meu chegou, eu tava com o papel anotando alguma coisa que veio na minha cabeça e falou, pô, cara, se o ladrão chegar aí vai ter que esperar você acabar a música pra roubar o banco. Mas como é que é? Pô, eu já tô na profissão há 23 anos, daqui a dois anos eu aposento, se Deus quiser. Aí é só alegria. Aí é só samba, hein? E essa hora eu quero ver, né? Essa hora eu quero ver. Pirulito, mas a arte de observar as pessoas, o dia a dia no banco, você acha que ele instiga o seu lado do compositor? Porque você vê de tudo no banco. Claro, claro. Você vê o doutor, você vê a madame, você vê a dona, você vê o menino e tal. Esse caldo te motiva? Claro. Com certeza, eu sou uma pessoa muito observadora, até no que acontece no dia a dia, pra mim fazer uma música. que às vezes o outro me fala, pô, fulano brigou com fulano, né, cara? É mesmo, é. Então tá beleza. Teve um amigo meu que falou que ia largar a mulher. Pô, vou largar a mulher, vou deixar tudo pra ela, cara. Vou montar outro apartamento pra mim. Falei, pô, cara, que isso, cara? Conversa com ela. Não, vou largar. Então, larga, então. Aí eu peguei e fiz a música. Meu amor, tô indo embora. Coloca o que der na sacola, porque o resto eu vou deixar pra lá. Para de chorar, não chora. Pois você sorriu na hora que era pra você chorar. Eu que comi o pão que o inimigo amassou só pra ver o seu sorriso. A sua felicidade foi só decepção e você não me deu valor. Meu amor, tô indo embora. Fica a nossa amizade. O samba me consola. Tira do meu peito essa dor e aceita o meu jeito. Em qualquer lugar que eu for, vai ser meu par perfeito aturar meus defeitos e na madrugada minha batucada faz de mim um aprendiz. um singelo aprendiz. O que é que eu faço agora? Laraiá, pois voltar pra você não dá mais. A vida é uma escola. Tenho que te dizer, aliás, na hora do refrão, no bis, o samba me faz mais feliz. Ei, salve, salve. Aqui, Prulito, eu falo nesse papo aqui de comida e de bebida, o que o povo gosta de comer, o que o povo gosta de beber. Você gosta de comer o quê, cara? Cara, eu gosto de comer comida mineira boa. Frango com quiabo e eu sou bom na cozinha. Você cozinha, bicho? Comigo mesmo, cara. Você faz o quê? Qualquer coisa que você pensar, macarrão, arroz, frango com quiabo, costela com mandioca, qualquer coisa aí é comigo mesmo. E se você for lá de Itabirido, vai lá. Mas já vou, Pra gente marcar e comer uma parada. Já tá marcado, nem que eu vou lá só pra fazer isso, que Itabirido é pertinho. Só me falar, pô. Eu vou pra lá, saio daqui no sábado, passo lá, passo na Mercéaria Paropeba. Vamos combinar da gente, sei lá, da gente encontrar e conhecer a Mercéaria Paropeba, comer um pastel de anguia e depois ir lá pra casa almoçar. Vai ser um prazer. Porque Itabirido, cara, a vez que eu fui lá, tinha um restaurante assim, na beira do Rio e tinha umas capivaras, hoje em dia, desculpa o papo de mineiro aqui, mas quando encontra, né? Tinha umas capivaras e foi uma vez que eu vi um negócio muito doido, cara. Era um lugar muito bonito, muito gostoso, mas o cara tinha um churrasco quando ele ia de servir e botava numa pedra. Eu ficava assim, cara, a pedra esfria a carne. Essa carne é tão bonita, o cara tá esfriando a carne. Mas você gosta de comer frango com quiabo, então? Frango com quiabo, feijão tropeiro, feijoada. Ó, é só trem bruto, então. Já teve alguma vez que eu sei nessas andanças suas de mostrar a música pros outros e te ofereceram um trem diferente que você não sabe o que que era? Cara, eu já fui tocar uma vez no Ceará e é muito difícil eu comer sem feijão, cara. É muito difícil eu comer a comida pra mim tem que ser uma comida molhada, né? Sim. Comer sem feijão pra mim é um negócio danado. E nós fomos tocar no Ceará, os caras chegam com feijão verde, cara. Sim. Pô, é gostoso, velho. Eu não vou nessa, não, cara. Não fui, não. Fiquei só na picanha. Você colocou uma picanha lá, eu falei, vou caçar feijão verde, vou ficar só nessa. Você nem experimentou? Não. Falei, eu não vou nessa, não. Que é isso, pirulito? Não fui, não. Ele é tipo um... Esse feijão verde, ele faz tipo um vinagrete, cara. Nem emarrado. É gostoso. Comida japonesa, você já experimentou? Não. Peixinho cru com arroz? Não, não, não. Por quê, velho? Não. E se for bom? Não é comigo, não, cara. O povo come, acha legal, velho. Mas eu não sou o povo, não, eu sou eu, cara. Você tem medo da textura do peixe cru no sabor que dá ruim? Não, pô, eu fui criado de outra maneira, cara. Fui criado na beirada do rio. Se tem um pé de bananeira, a gente vai lá e pega um bico de banana e jaleia pra fazer. Porque na minha época era o que a gente tinha, cara. Minha mãe fazia, a gente comia um bico de banana com angu no almoço e angu com um bico de banana na janta. E quando sobrava o chuchu, jogava um açúcar, fazia doce de chuchu. Então, assim, foi acostumado dessa forma. Eu não sou um cara que eu não escolho as coisas pra comer. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Mas se tem um negócio que não dá pra mim, tem só o arroz com feijão, eu vou comer só o arroz com feijão. Você não experimenta as coisas, então? Não, não é que eu não experimento, mas... Um feijão verde você não experimentou. Muito difícil de experimentar uma coisa que eu não... Piruleta. Não, não experimentei feijão verde, não. É feijão verde, quer dizer? Falei, nem emarrado, feijão comigo é vermelho ou é carioquinha. Ou então feijão preto. Feijão verde, cara, esse negócio não é daqui, não. Isso aqui na sua frente é um bolinho chamado Financia, você já comeu? Não. Experimentaria? Experimento. Eu como aqui do seu lado, aqui, ó. Piruleta, viu? Não, o negócio não é esse, não. Comendo Financia. Se eu não gostar, eu vou falar com você que eu não gostar. Qual o nome? É um bolinho, não é? É. Mas eu chamo Financier. É um mini bolo. Então, eu financiei. Eu vou financiar esse aqui. Financia ali. Aí. Bolinho. Faltou café. O viado. Eu tenho 30 de café, eu faço café pra nós aqui. Não, pô. Tá tudo certo aqui. Fala assim, não. Na outra eu faço café pra você. Piruleta, tem alguma gordice que você faz, cara? Algum o quê? Gordice. Um trem que você fala assim, ó, hoje eu quero comer um trem gordo pra engordar. Você tem alguma coisa assim, cara? Cara, eu como muita coisa pesada, mas, por exemplo, é, maçã de peito, eu não como a gordura. Corto a gordura fora. Costela, que tem aquelas gorduras dessa altura, assim, costela de porco, eu corto a gordura fora com só a carne. Então, você come coisa pesada, mas você come a parte leve das coisas pesadas. Hum, entendi. Piruleta. Almoço de domingo, pra você que é sambista, existe? Ou você tá sempre num boteco, num lugar, anotando um trem, de sentar a família na mesa, assim, vocês veem isso? Não, existe, existe. Até deu mesmo pra fazer o almoço. É mesmo? É. Existe, pô. Já acordo de manhã, já, por que que não fazer pro almoço? Ah, vou ali que eu vou buscar. Já desço lá na rua, lá se não tiver, já compra o que tem, já vem pra fazer. E o menu é esse? É francangu, costelinha? Costelinha. Semana passada foi com estela de porco assada. Ih, denso a Deus. Estela inteira, joga um vinho por cima, tempero legal, põe no forno e fica ali esperando. Isso é gourmet mesmo, velho. Pô. Isso é gourmet mesmo. Financiar um outro bolinho desse aqui. Financia ali, que ele é nosso, Pirulito. Deixa eu te falar. Quanto parcela. Dá, quanto você quiser. Gente, esse é o meu primeiro papo com o Pirulito, que esse é o papo eu e o Pirulito no suco. Vai ter um papo em dia, eu e o Pirulito no café, e eu vou fazer um papo eu e o Pirulito enganando que ele tá bebendo. Nós vamos pegar coisas não alcoólicas aqui, que eu vou fazer um workshop com o Pirulito, como não beber e fingir que você tá bebendo. Nós vamos, trabalha, vão ser três episódios, nós vamos chegar nesse ponto aí. Uma vez eu fui em um casamento, e quando eu levantei, eu fingi que eu tava tonto. E aí, velho? Porque o cara colocou um copo de cerveja na minha mesa, e o copo de cerveja foi ali, aí todo mundo ficou, o Pirulito tá bebendo? Sou parente, né? Todo mundo me conhece, o Pirulito tá bebendo? Aí de vez em quando eu peguei um outro copo e dividi a cerveja do copo, deixei o meu só na metade. Pros caras acharem que você bebeu? Aí levantei cambaleando, o pessoal veio querendo me segurar, me segurando, nossa, aí meu irmão nem bebeu, nem bebeu, nem bebeu, nem bebeu, não sei se não da cabeça não, agora meu irmão chapa todas. Meu irmão chapa todas, tem cada história que... Tem uma que é mais engraçada, Pirulito? Dá pra contar? Meu irmão tava bebendo ele e um colega dele. Aí deu nele uma dor de barriga, cara, no balcão do boteco, pegou e foi lá no banheiro, chegou lá no banheiro, não tinha papel. Mentira. Pegou o puta merda sem papel, foi, voltou, encostou no balcão, e o colega dele sumiu. O colega dele sumiu, quando o colega dele voltou, ele falou, pô, tava na onde? Pô, tava no banheiro, mas tava fazendo aquilo, não, rapaz, me deu uma dor de barriga danada aqui, mas eu fui lá no banheiro pouco tempo atrás, não tinha papel lá, cara. Ela falou, tinha isso, ele tava sujo só de um lado, aí eu usei isso. Esse é malandro. Pirulito, olha só, você que tá ouvindo o Pirulito da Vila e não conhece o trabalho dele ainda, você pode jogar no YouTube, ele tem Pirulito da Vila, também tem Spotify, Deezer, todas as plataformas de música que você procurar, pelo menos por alto, todas que eu vi que eu joguei, Pirulito da Vila, você encontra o trabalho dele, tem várias músicas dele, aqui ele cantou algumas, tem alguns títulos que eu separei, que esse papo poderia durar 12 horas, mas daqui a pouco nós temos que acabar, Tá Nas Mãos de Deus, Merceria Paralpeber já falou, Ó Deus, Samba da Tienês, pro nosso show continuar, a do Arlindo Cruz, Em homenagem ao Arlindo Cruz, Sentimento Verdadeiro, Te Chamar de Pai, que ele mencionou agora há pouco, Zé Ruela, Do Seu Jeito, Chora Zé, Samba Diferente, Duro e Nota de 100, Nossa Identidade, Somos Tradição, tem as músicas dele, que você ainda não sabe que são dele, e que você vai ouvir, mas eu tenho que acabar esse episódio de hoje, Pirulito, Ah, e o Instagram do Pirulito, Pirulito da Vila, Instagram dele também, Pirulito da Vila, Youtube, Pirulito da Vila, siga o Pirulito, curta ele, mexa com ele no Instagram, que ele é o cara do bem, Pirulito, tem uma pergunta, que é a pergunta final desse episódio, do podcast, nós vamos conversar mais vezes, mas eu quero que você fale para mim aqui hoje, se você fosse fazer uma refeição, perfeita, a refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito, qual que seria? Arroz, feijão, angu e couve, Não tem uma carne não, véi? Uma linguiçinha de porco, para não perder o costume, Tá bom, arroz, feijão, angu, couve e linguiçinha de porco, a couve sua, é couve picadinha, fininha ou couve rasgada, aquela mais grossa? Fininha, refogada ou crua? Refogada, no ralho e na banha de porco, no ralho e na banha de porco, aí você separou os homens dos meninos, tem sobremesa? Pode ser um pudim, pudim para quebrar? É, quem que está sentado na mesa? Eu, minha esposa, minha filha, e minha mãe, meu pai de repente, Bonito, aonde que é essa mesa? Cara, você pode fazer onde você quiser, se for na beirada do fogão de lenha, é melhor, beirada do fogão de lenha, é, tem um lugar específico, qualquer fogão de lenha? Não, pode ser lá em Itabirito mesmo, Itabirito mesmo, é, mas é para o frio, mas é para calor, porque Itabirito, faz frio, Itabirito faz frio, vai para o frio, vai para o frio, para dar um fogãozinho, dar uma esquentada ali, entendeu? Aí o fogão de lenha aceso, já não sente frio mais, vai a noite inteira, e o que está tocando? Se tiver um cavaco ainda, e um pandeiro, aí, só amanhã cedo que eu volto, então você, mulher, filha, pai, mãe, fogão de lenha, arroz, angu, couve, feijão, linguiçinha de porco, uma linguiçinha de pernil, né? Merece. Pimenta e biquim. Pimenta e biquim, bom. Pudim de sobremesa, na beira do fogão de lenha. O que está tocando? O sambinha tem que ter um cavaco, o pandeiro ali? Tem que ter o samba, tem que ter o samba. Referência, Zé Capagodinho, Marquinhos Satão, Migneto. Bom demais. Gente, senhoras e senhores, esse foi Pirulito da Vila, Pirulito, foi um prazer falar contigo. Cara, satisfação imensa, feliz demais de estar aqui. Pode me chamar que eu volto, que eu já tomei gosto dessa parada aí. Gostei. Esse é malandro. Esse é malandro. Pirulito, esse foi a primeira vez que nós falamos, nós vamos falar mais ainda, viu? Gente, siga o Pirulito, procura o trabalho do Pirulito nas redes sociais, nas plataformas de música. Ele é essa verdade que ele falou comigo aqui, sentou aqui, é o chat de EPT do samba, ele sai, você fala um tempo, ele sai fazendo samba, é uma coisa de louco. Se você tem uma empresa e quer ter uma música própria, pode procurar para fazer um samba para a empresa, Pirulito? Claro, eu fiz pouco tempo aí, o pessoal lá da cidade, pode mandar que a gente... Sambinha para a empresa, então vamos procurar o Pirulito aí. Se a gente der conta, vai ser um prazer. Não, vai daqui se der conta, você já deu conta, tá? E procure ele para fazer show também, você que é amigo do Zeca Pagodin, vamos mandar uma música do Pirulito para o Zeca Pagodin, eu sou o Mário Alasca, esse foi o Tomegoso, eu te vejo na próxima, valeu, tchau, tchau. Tchau,